Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal, obrigado por você ter se inscrevido, ativa o sininho, fica por dentro de todos os nossos conteúdos. Aqui você vai conseguir aprender itinerário, vai ver algumas voltas alternativas no estado do Espírito Santo. Todas as filmagens aí, né, é feita com carinho, com dedicação, para levar até você no conforto da sua casa a informação de formas grátis. Também você que é bussólogo, bussolongo, não fique de fora. Temos várias apresentações de veículo como esse, que é um Marco Polo, né, é um ônibus da carroceria Marco Polo, motor Mercedes. Também temos configuração de tacom, como operar a plataforma de cadeirante, também algumas dicas de atendimento. E o mais principal, e o meu forte aí no canal, é ensinando alguns macetes básicos para motorista, como a regra aí de trânsito, algumas coisas sob lei, forma de dirigir direção segura econômica. E também direção defensiva, todos os elementos da direção defensiva, que é, pessoal, o conhecimento do motorista, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Então, aqui você vai conseguir tudo isso em um só canal, de forma grátis. Então, fica, fica aí juntinho conosco, seja bem-vindo, compartilha, curte e passa para um amigo. Venha conhecer o nosso estado do Espírito Santo através dos nossos vídeos. Você aí, olha só que belíssima máquina, você que é bussólogo, bussolongo, você que tem dúvida, ônibus Mercedes, o painel, gente, ele fala praticamente com o motorista através das luzes. Você que está curioso, venha saber aí, procura aí no nosso conteúdo, como que configura essa parte, onde liga uma lâmpada do salão, como faz para operar um ônibus automático, automatizado, como que configura um tacão do motorista. Para que que servem esses botões, pessoal? Esses botões, esse botão, cada passo, cada detalhe, eu estou aí juntinho mostrando para vocês. Então, fica conosco. Muito obrigado, tá? Seja bem-vindo.